E começa daqui a pouco no Fórum de Arassatuba a primeira audiência do caso da morte do estudante Diogo Belentani. Ele é filho do ex-comandante do Comando de Policiamento do Interior 10 de Arassatuba. Nessa primeira etapa, pessoal, 14 testemunhas entre as de acusação e as de defesa devem ser ouvidas. O réu, que é o policial militar Vinícius Coradim, também será ouvido. Vamos relembrar esse caso comigo. O suspeito e a vítima eram amigos e participavam de um churrasco em uma chácara em julho do ano passado. Diogo Belentani foi atingido por um tiro no peito. Na época, o caso foi registrado como homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar, já que tudo indicava ter sido um acidente. Mas durante as investigações, o caso sofreu uma reviravolta. A polícia civil descobriu que as testemunhas mentiram no primeiro depoimento e que a arma do crime era assegurada pelo réu e não pela vítima. A polícia também descobriu que houve mudança na cena do crime. O suspeito foi afastado da polícia militar e continua preso no presídio militar Romão Gomes, na capital paulista. Os trabalhos começam agora, às 1h30 da tarde, no Fórum de Arassatuba.